Faz parte da família, faz parte das pessoas que trabalham aqui, o amor pela cultura do café. Que a hora que ele chega lá na sua xícara, às vezes parece muito simples, mas o processo é bastante longo para se conseguir isso. Aqui nessa fazenda, quando eu adquiri, ela não tinha nada. Era uma pastagem, o antigo proprietário era bastante extrativista. Então nós projetamos, procurando desde lá do início, no planejamento, sempre buscando a sustentabilidade, protegendo as nascentes, protegendo a terra de uma forma geral e fazendo uma cultura onde a gente pudesse ter aqui, realmente criar uma história de café. Logo no fundo aqui nós temos a reserva natural. Essa aqui é uma floresta natural, nativa. É importante essa preservação, ela está bem no coração da fazenda. Nós somos bastante rigorosos com isso, para exatamente manter o equilíbrio ambiental perfeito. Para ter fauna e flora em comum acordo com a produção do café. E nós estamos vendo aqui um jatobá, que é a árvore que representa toda essa preservação. É uma árvore que tem mais de 200 anos e nós temos um cuidado todo especial com ela, que é exatamente para mostrar o nosso compromisso com a sustentabilidade. E temos aqui também uma floresta de eucalipto, onde a gente usa para fazer a seca do café. Nós usamos essa lenha e depois fazemos a compostagem de todos os resíduos sólidos. Nós temos aqui na fazenda já há alguns anos a certificação Renforest, que é a mais exigente que nós temos hoje, uma relevância muito grande. Então a fazenda hoje, ela é exemplo aqui para a região nossa. Café tem história. A gente passa o ano todo trabalhando na lavoura, para durante dois ou três meses ter a colheita. Então a gente trabalha e vai criando amor pela cultura. Então hoje a gente vive uma comunidade aqui dentro da fazenda bastante saudável, com pessoas que estão aqui com a gente trabalhando há mais de 20 anos já na propriedade e cria uma raiz efetivamente com a propriedade, com a fazenda, com as pessoas. Então é muito gratificante isso.